Há um pedido de socorro lá do bairro do Coqueiros e o repórter Gustavo Braga vai dizer pra gente o que é que tá acontecendo. Fala, Gustavo Braga! Os moradores do bairro Coqueiro, na cidade de Itapipoca, estão assustados com a onda de furtos e arrombamentos. Residências e estabelecimentos comerciais estão sendo alvos de ações criminosas. Na quarta-feira, 17 de março, esse mercantil que fica na rua Caio Prado foi furtado durante a madrugada. O elemento utilizou uma chave especial para abrir o portão. A ação criminosa durou cerca de oito minutos. No local, foram levados uma moto 50 cilindradas e uma quantia em dinheiro que estava no caixa. Ele só quis pegar só a moto e foi diretamente na caixa do dinheiro e nada mais. Ele não levou mais nada, não levou capacete, não levou meu carregador original do meu celular que tem aqui, não levou mercadoria, não levou nada. Ele só veio diretamente pra pegar a moto e pegar o dinheiro. Tenho quase certeza que ele sabe que a gente mora aqui em cima. Nas imagens, ele olha pra cima do prédio, vê se tem alguém descendo, se vai aparecer alguém no portão. Então, sabia que nesse dia eu não iria trabalhar, que eu trabalho como vigia em um determinado local. Sabia que eu iria guardar a moto nessa noite. E sabia muito bem o horário da rotina de trabalho da gente, com certa perfeição. Tudo bem esquematizado com ele, que está levando a crer que seja alguém conhecido aqui da redondeza. Na madrugada de sábado, 20 de março, outra tentativa de arrombamento. Dessa vez, uma barbearia que fica a poucos metros do mercantil. Os elementos tentaram arrombar meu portão, mas graças a Deus eles não tiveram êxito. Esse foi a nossa sorte, o nosso livramento. Mas a gente fica com medo, fica esse sentimento de revolta, de impunidade. Porque foi um caso bem próximo um do outro. E a gente pede mais segurança pra nossa rua. Se não é um fato isolado, já teve outros, já aconteceu de ter outro caso da mesma rua. Nossos vizinhos também já alegaram que já foram furtados também com a moto deles. Meio à pandemia, a gente já vive preocupado, assustado com tudo que está convivendo. Ainda vi uma pessoa de má fé tentar abusar da gente.